O futuro do automobilismo está em exibição na França. A Paris Motor Show vai abrir as portas para o público nesta quinta-feira e as principais novidades são veículos autônomos e carros elétricos. Marcas de prestígio como Mercedes e Audi exibem carros esportivos com emissão zero e a Tesla, do bilionário Elon Musk, também marca presença. As fabricantes europeias correm para se adequar a novos limites de emissão de CO2 da União Europeia que vão entrar em vigor em 2021. Nas grandes cidades, os limites contribuem para a doação de outras formas de transporte, como bicicletas e patinetes, o que também dificulta a vida das montadoras. Ainda foi preciso responder aos testes de emissão mais severos instaurados pelos reguladores como resposta ao escândalo conhecido como dieselgate. A polêmica expôs a prática de instalar softwares em carros movidos a diesel para enganar testes de emissão. As empresas, que mal se recuperaram de anos de incerteza depois da crise de 2008, esperam que os carros elétricos ajudem a aumentar a arrecadação, pois são mais simples e mais baratos para montar. Mesmo com a ajuda de firmas de tecnologia como Google e Nokia, analistas apontam que os preços dos novos veículos não devem baixar a ponto de gerar competição antes de 2025. E aí Obrigado.